Eu, assim, sem você Estou louco pra te enxergar De tudo, pra te ter mais mãos Tentar me ver a paz, me amar a peitosa O que faz com o meu coração? Se a honra se enxergar por você E eu sou o primeiro do que eu existo Se a honra se enxergar por você E eu sou o primeiro do que eu existo O que faz com o meu coração? O que faz com o meu coração? Se a honra se enxergar por você E eu sou o primeiro do que eu existo E eu sou o primeiro do que eu existo